Teus pais te amam porque tu é filho. E isso é algo inalterável. Nos momentos de sucesso, isso pode nem ter lá muita relevância. Mas no fracasso, eles te oferecem um consolo que tu não encontraria em lugar nenhum. A família é e sempre vai ser a base de tudo. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora. E também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram. Que Deus nos abençoe sempre.